Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes. Hoje eu venho falar para vocês de uma coletânea de entrevistas que eu fiz com vários profissionais de diferentes áreas, desde maquiagem, passando por cinema, a videomaker, também teatro, mas naturalmente sem esquecer da fotografia. Ao longo do mês de agosto eu vou colocá-las aqui no canal, sempre às quintas e também aos sábados, no mesmo horário de sempre do canal, meio-dia, assim você almoça comigo. Nessas entrevistas eu procurei entender o que levou cada um a seguir sua carreira e como a arte vai estar ligada ao seu trabalho, seja um trabalho profissional ou apenas hobby. Você vai ver o que precisa para abranger... vai bater ali, ó... Você vai ver o que precisa para abranger cada uma dessas áreas, o que deve saber, o que deve esquecer, problemas que você irá encontrar e que tipo de cliente você vai encontrar também ao longo do seu caminho. E como todo bom brasileiro você vai aprender a dar um jeitinho para poder escapar de cada situação. Como entrevistei pessoas ligadas à arte, você vai saber também onde buscar inspiração para poder se destacar na sua carreira ou no seu hobby ou Batman. Garanto que essas entrevistas vão dar um norte nas suas dúvidas aí. Amanhã então já começa com o Érico de Sá do canal Lentes e Lentilhas. Ele vai passar dicas para você ingressar no mercado videomaker. Quer trabalhar então na área audiovisual? Quais equipamentos e programas você vai precisar nesse início? Amanhã, meio-dia, você vai saber. Encontro marcado? Então, meus amigos, amanhã começa o Vida. Vamos entender de arte. Aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Até lá! Tchau! 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 Tchau!